Hoje é dia de quê? Trufas! Oh, o que, o que, o que, Brasil? Tá pensando o quê? A gente aqui não tá pra brincadeira não, hein? É, minha gente, aqui a gente tá igual espinaça e chocolate. Você pode pegar o seu aqui, ó, o seu saquinho. É, e bora. Se colher o seu sabor, ó, já era, vai arrasar. Dá pra vender, hein, trufa é ótimo. Não confunda, ó, uma coisa importante aqui, trufas com aquele bombom recheado que é chamado de trufa. Aquilo não é trufa, aquilo é um bombom recheado. Você pode vender como trufa, enfim, você venda como o seu coração mandar, tá bom? Mas, assim, trufa é isso, isso é uma trufa. Entendi. O que vai dentro daquele bombom é um recheio à base de ganache, que lembra uma trufa, mas trufa mesmo, o formato da trufa é assim, tem que ser um formato irregular, não tem que ser um formato certinho, porque é pra aparecer realmente uma trufa, né? Vem daí o chocolatinho aí das trufas que os porcos lá, os cachorros, que vão buscar no meio do mato. Gostei, que é chiquérrimo. É, chique, isso é um cafezinho caro, é caro, caro. Gostei. E, assim, isso é uma trufa, são trufas, certo? E nós dois somos trutas. Trutas. Entendeu? É isso. Truta, hein? Olha, fazer truta aqui. Foi boa essa. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Foi legal. Eu vi só uns migaiados do Silvinho, assim, ó. Hummm. Mas foi boa. O Rafa fez assim, ó. O Rafa fez assim com a mão, assim, hummm, mais ou menos, mais ou menos. Como é que é, Silvinha? É assim? É, foi bom, foi bom. O olhar diz muita coisa, né? Não é? Muita coisa, muita coisa. É isso aí, minha gente. A gente gosta de pessoas assim, que motivam a gente. É uma motivação total. O outro fez assim, hummm, mais ou menos. É isso aí, a gente gosta disso. E nós vamos para os ingredientes. Trufa de mel e noz moscada. Olha aí. 250 gramas de chocolate branco ou ao leite. 5 colheres de sopa ou 80 gramas de creme de leite. 2 colheres de sopa ou 25 gramas de manteiga. 1 colher de sopa ou 20 gramas de mel. Noz moscada a gosto. Açúcar e canela em pó para finalizar. Isso. Para a trufa de limão. 250 gramas de chocolate branco. 5 colheres de sopa ou 80 gramas de creme de leite. 2 colheres de sopa ou 25 gramas de manteiga. 1 colher de sopa ou 20 gramas de glucose líquida. Raspas de um limão e açúcar para finalizar. E a trufa amaga com pimenta. 250 gramas de chocolate meio amago. 1 xícara ou 125 gramas de creme de lê. 2 colheres de sopa ou 25 gramas de manteiga. 1 colher de sopa ou 20 gramas de glucose líquida. 1 colher de chá ou 4 gramas de pimenta dedo de moça. E cacau em pó para finalizar. Tudo simples, né, Avi? Nada aqui é complicado de achar. Talvez o mais difícil de você encontrar é a glucose líquida. Mas você encontra em qualquer loja especializada em confeitaria. Toda cidade tem, você encontra com uma certa facilidade. Talvez isso aqui você precisa comprar. Mas você pode comprar um potinho pequeno, não é caro, é um produto barato. Ou se você gosta de fazer muita confeitaria, compra um pote grande que isso dura, ó, muito tempo. Tá bom? Não se preocupa não. Agora, não tenho, não quero comprar. Estou nem aí com o que você falou. Tudo bem, não tem problema. Substitua pelo mel. Tá. Precisa ter uma, um certo... Uma liga. Isso, tem que ter uma liguinha ali que eu acho que o sabor fica melhor também, tá bom? Tá. O problema é que vai ficar com tudo com gosto de mel, mas enfim. Precisa, tá? Você que que é essa aí? Você que que é exatamente isso, boa. A escolha é sua, tá bom? Eu estou avisando, hein? Bom, vamos começar então fazendo a de noz moscada. O princípio é igual das três. É a mesma coisa. É, eu vi o comecinho, né? Mesma coisa. O que vai mudar, por exemplo, é a quantidade de creme de leite. As duas brancas, a quantidade de creme de leite é a mesma coisa. Para o chocolate meio amargo, é um pouco mais de creme de leite. Porque o chocolate meio amargo, ele automaticamente é um pouco mais duro do que o chocolate branco, tá? Então por isso que ele precisa de um pouco mais de creme pra ficar um pouco mais macia a trufa também. Tá. Vamos nessa? Vamos nessa. Bom, vou colocar aqui então, vou começar colocando... Vamos fazer a de noz moscada. Primeiro, ó, vou colocar o creme de leite aqui numa panelinha. Pouquinho mesmo, viu gente? Porque rende muito isso, rende muita trufa. Ah, legal. Um pouco de manteiga. Pronto, um pouquinho de manteiga. Ah, deixa eu mandar um beijo pra dona Wanda de Lorena, que assiste a gente todo dia. Ai, que linda! O Antônio conversou comigo esses dias, falou, manda um beijo pra dona Wanda. Ele levou a marmitinha pra dona Wanda ontem. Ai, que bonitinha! Um beijo pra senhora, viu? Um beijo, dona Wanda! Muito obrigado pelo carinho aí. A senhora vê a gente todo dia, muito feliz. Um pouquinho de mel agora, coloquei manteiga, o creme de leite e o mel. Pronto, tudo na panela. Não precisa ter... É isso aí, vai rapidinho, botou na panela ali, vai ferver isso aqui e você vai ver só como é simples fazer trufa, gente. Um pouquinho de noz moscada, a gosto, tá? Fica ao seu critério. Se você botar um outro tipo de tempero aqui, um outro tipo de aromático, pode colocar também. Pode colocar. Uma canelinha em pó, pode ser gengibre em pó. cardamomo também ficaria legal. Você pode colocar especiaria que o seu coração mandar. Um pouquinho de cravo em pó também. É pra escolher aí, tá? Não se preocupa não. Boa. Ó, vamos aumentar aqui o fuego. E o processo aqui, gente, é um processo muito rápido, tá? Então toma muito cuidado aí na sua casa pra não queimar. Aqui, ó, é só ferver. Ferver, ó, você vê que tá tudo borbulhando assim como esse, ó. Aqui, ó. Facinho, abre, ó. Vou mexer pra não queimar. Olha como é rápido. Tem pouquinho, né? Então é super rápido. Tira do fogo e coloca direto no chocolate. Assim. Isso aqui, ó. Pronto. Vamos deixar ele aqui agindo por pelo menos um minutinho até que derreta todo o nosso chocolate, tá? Essa tá pronta. Olha que fácil. É simples. Vamos fazer a outra de novo aqui. Porque daí o chocolate já derrete. Já derrete, abre. Já fica aqui no ponto certo. Ah, por favor. Pode ser? Nossa, que rápido. Você vê só como é fácil, ó. Vou entregar aqui pra você. Pronto. Obrigado. Vamos fazer de limão agora. Vamos. Olha como também é rápido de limão, tá? Vou fazer aqui, ó. Deixa o cheiro bom. Mesmo processo. Dá só uma olhada. E ali, ó, você pode aromatizar como o seu coração mandar. Como eu disse aqui pra vocês. Creme de leite. Manteiga. Pronto. Glucose. Às vezes fala assim, mas por que uma vai mel e outra vai glucose? Vai glucose. Porque o mel combina com noz moscada. Combina com especiarias. Por isso que eu substituí um pelo outro, tá? Legal. Esse caso aqui, se eu colocar o limão com mel, vai brigar um pouquinho, né? Talvez ele roube um pouco o sabor, né? Vai roubar um pouquinho. Então por isso que eu coloco glucose, tá? Tá. Inclusive, na de chocolate meio amargo, eu faço a mesma coisa. Ó, glucose, mesma coisa. Ferveu aqui, ó, derreteu a glucose, derreteu a manteiga, vamos colocar ali junto com o chocolate branco. Posso colocar também a raspa de limão aqui, ó, que já vai aromatizando o nosso creme de leite. E ele já tem cheiro de trufa. Não tem ar. É, daí quando você vai na lojinha de chocolate, aí esse cheiro é tão bom, gente. Nossa, muito bom. Ó, pra você que tem um café, um restaurante, serviço aí no cafezinho. Muito chique, viu? Muito legal. É, você pode fazer ele até um pouquinho menor, assim, fica elegante, né? Muito, muito elegante. Ó, mesma coisa, ferveu, pronto. Que a gente aqui é elegante. A gente é. Graças a essas roupas. Obrigado, viu? O pessoal que nos ajuda aí. Tá bom? Porque se pegar bem na rua ali, vai ser uns quebos, quem são vocês? Porque esses dois aí, às vezes as pessoas falam assim, nossa, vocês parecem mais velhos na TV, vocês são tão novinhos, né? É o jeito que a gente tá na rua, às vezes. Né? Largados ao vento. Camiseta de rock. Camiseta de rock. É isso aí, a gente vai, né, Biana? E a gente vai. Ó, mesma coisa. Pronto. Você faz essa também? Faço, vou. Você vai fazer a de limão. Tô aqui, é processo, a gente vai abrir uma fábrica. Vai, uma fábrica de trufa. Olha aqui a textura, como ela já começa a pegar um corpo, ó. É. Olha isso aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha que legal, ó. Nossa, muito legal. Olha que linda. Dá pra fazer um recheião de bolo também aqui, viu, gente? É, pode. Mesmo processo, pode, mesma coisa, tá? E fica um belo de um recheio. E do mesmo jeito. Mesmo jeito, igualzinho. Mesmo jeito, igualzinho. Só esperar esfriar. Aham. Pra fazer a trufa, ela tem que esfriar pelo menos umas quatro horas na geladeira. Aham. Pra se endurecer bem, pra você conseguir moldar, né? Agora, pra um recheio de bolo, não precisa tanto não, tá bom? É, mas espera mais ou menos umas duas horinhas pra ela realmente endurecer um pouquinho, pra que você consiga dar o formato do recheio. Depois vai pra geladeira, deixa endurecer um pouco mais, e aí você vai ficar com um belo de um bolo. Ó, posso falar coisas? Eu faria recheios diferentes, hein? Dá pra fazer os três recheios num bolo que vai ficar incrível. Num bolo só, né? Vai ficar muito legal. Combina? Combina. Amoriza. Por que não? Imagina, você pegar ali, ó, você pega o limão, noz moscada, pimenta. Que que é isso? Bom demais. O que o quê? O que o quê? Vamos fazer de chocolate agora. Simples também. Ó, mesmo processo. Creme de leite. Detalhe, hein, gente? Não estou usando creme de leite fresco, nada. É aquele de caixinha mesmo. Aquele que você tem na facada. Sem frescura. Aquele sem frescura. Exatamente, sem frescura, tá? E vamos comer o arroz desse de hoje também, viu? É. Amanhã. Que isso? Que absurdo é esse, né, Abel? Não é? Ah, eu vejo um monte de gente que fala, ah, fulano em casa só come o arroz do dia. Está muito cheiroso. Que é gostoso, é bom um arrozinho fresquinho. Claro que é bom. É lógico que é bom. Ah, pô, vamos arrumar uma outra coisa pra fazer com esse arroz. Mas se soborou, por que não? Acho justo. Enquanto você vai fazendo esse, chefe, eu já vou falar pro pessoal de casa, que faz parte da nossa família, que esse mês em especial você recebeu a nossa revista, né? Você viu que ela tá mais compacta esse mês? Pois é, mas isso não significa que ela não esteja recheuda, porque todo o conteúdo da nossa revista também está na forma digital. É só acessar a 12.com barra revista de Aparecida, daí você faz o seu login na área do devoto e prontíssimo, minha gente. Ó, além de você ter essa compacta aí, que tá impressa, chegou na nossa casa como um presente, você pode acessar na palma da sua mão todo o conteúdo e além dos conteúdos ainda tem vídeo, minha gente. É muito legal, né? E vários vídeos pra você ouvir as suas orações, pra você rezar junto com a gente. A criançada tá recebendo aí os nossos devotinhos mirins. Jovens de Maria também está recebendo as suas revistas. Completona. Completíssimo. Essa completona. Completíssimo. Então a gente aproveita pra agradecer você. Agora, e quem não faz parte da nossa família, chefe? É fácil, é só ligar a 0300 210 1210. Ligue agora e faça parte da nossa família, viu? Faça parte, senão você acessa a 12.com barra família dos devotos, ó. E pronto, viu? Afinal de contas, a gente constrói muita história junto graças a você que faz parte da nossa família, viu? Sem dúvida nenhuma. Ó, Abitão, coloquei o mesmo processo aqui. Coloquei o creme de leite, a manteiga, a glucose, só que aqui eu coloquei a pimenta dedo de moça, tá? Com semente ou sem semente? Eu deixei com semente. Tá. Por quê? Porque eu vou coar, eu vou passar numa peneirinha pra ficar a pimenta aqui e só a gente ter um pouquinho daquele sabor da picância. Tem que ser pouco, tá gente? Não exagera não, senão você vai acabar perdendo a sua trufa. Porque combina a pimenta com o chocolate? Combina bastante, mas desde que seja numa dose correta. Tá. Não adianta encher de pimenta isso aqui e falar assim, nossa, tá... Aí você não vai conseguir comer. Não fica legal, né? Não fica tão bom, tá? Então, cuidado com a quantidade. Ó, fiz o mesmo processo, coloquei a pimentinha aqui, como eu falei, vou usar agora, neste caso, uma peneira. Eu vou deixar a pimenta e só vai ficar aquele saborzinho gostoso. Ah, Abit, super fácil, não é? Fácil. Não tem segredo, né? Não tem segredo. Vou pedir pra você fazer essa também pra mim. Fácil. Pronto. Fechou. Na verdade, ali o chocolate só comprimenta, entendeu? Exatamente. Não chega, essa foi boa. Essa foi boa, essa foi boa, essa grande. Essa foi boa. Essa foi boa, essa foi boa. Entendeu? A pimenta não fica em contato direto, ele só cumprimenta. É só pimenta, prazer, né? Prazer. Nossa, meu Deus. Essa bateria, essa bateria, olha, já tá... Ela já fica pronta. Posso te falar uma coisa legal também que aconteceu hoje? Pode, chefe. Olha aqui, ó. Olha! Luva G, luva G, aplausos, aplausos. Luvas que cabem. Finalmente acabaram aquelas luvas M, agora só luvas G. Seus problemas já acabaram. Pronto, estou pronta, Diário. Sabe o que é isso aí? Estou pronta. Isso aí é o Felipe, ó. O Felipe pediu. Chegou chegando. É, chegou chegando aí essa semana. Chegou chegando, o grande Felipe. Na nadão. E vou te falar, você aí de casa, você assistiu o Faça Você Mesmo hoje? Você assistiu? Você viu? Que elegância. Que coisa linda. Pedigree, já nasceu já pra falar ali, ó. É, minha gente. E eu comentei isso com o Felipe e eu acho que todas as pessoas de casa, como vocês, são muito inteligentes, a gente sabe que quando as pessoas falam com amor e com verdade, elas conquistam qualquer ser humano, tá? Então, o Felipe fez isso com muita maestria hoje. A gente sabe que é um desafio, mas eu acho que ele foi muito certeiro em falar direto com você o que ele estava sentindo. Ele foi muito verdadeiro e a gente gosta de gente de verdade. Então, ele arrasou fazendo isso hoje e eu espero vê-lo muito mais vezes. Eu acho, tem que fazer, sabe o quê? Virar aqui e cozinhar aqui com a gente. Eu acho. Eu acho, tem que fazer um quadro aqui da culinária. Eu também acho. Não é verdade? Eu acho. E aí, fechou, já apresentou, tem que cozinhar agora. Acho justo. Pronto. Acho legal. Depois, ele ensina a gente dançar, porque ele deu um show hoje, né? Dança mesmo. É. E eu, Rogerinho e Léo vamos aprender com o Felipe alguns passinhos diferentes. Não que a gente não saiba dançar. Não, a gente não sabe mesmo. A gente não é bom ainda, sabe? É. Bom, bora montar as trufas? Bora. Esse foi mais rápido, né? Esse foi rápido, né? Então, temos as trufas prontas, né? Foi o que eu falei. Precisa ir pra geladeira e deixar pelo menos umas quatro horas pra ficar bem firme, tá, gente? Eu tenho uma aqui, ó. Eu vou fazer a sua arte de chocolate meio amargo, porque eu já tenho aqui mais facinho. Tá. E ela precisa de uma técnica, a trufa também. A trufa, gente, ela precisa ter uma película de chocolate que a envolva. Porque quando você comer, ela tem uma leve casquinha. Ah, boa. Entende, Aby? É preciso, tá? Pra gente fazer a trufa de maneira correta, é assim que eu faço, ó. Eu pego aqui um pouco de chocolate, eu acabei de derreter no micro-ondas. Passo na palma da minha mão, assim, ó. Desse jeito, ó. Um pouquinho de chocolate, assim, na palma da mão. Tá vendo? Vou pegar um pouquinho da trufa, que já está gelada. Olha só. A que a Aby fez ali de chocolate meio amargo é exatamente essa, ó. Olha a textura que ela fica, Aby. Tá vendo, ó? Legal. Aí você vem e passa ela inteirinha aqui no chocolate, ó. Desse jeito. Ah, é legal. Ó. Tá vendo aqui, ó? Besunta ela com o chocolate. Ela vai criar uma casquinha, aí você coloca direto no chocolate em pó, enfim, no chocolate meio amargo. De preferência, 100% cacau, que é bem mais gostoso, tá? E quanto mais irregular, mais bonita fica a trufa. Porque esse é a arte da trufa, né? Sempre deixa ela mais um pouquinho mais irregular, tá vendo, ó? E vai sempre besuntando com um pouquinho de chocolate. E pra fazer as brancas, o processo é o mesmo. Você vai repetir o processo, tá? Eu separei ali, por exemplo, a de limão, eu coloquei um pouquinho de açúcar de confeiteiro pra diferenciar. E a outra que eu fiz com mel e especiarias, eu coloquei um açúcar cristal. Então aí na sua casa você pode fazer da maneira como você achar melhor. Eu particularmente gosto mais da chocolate amargo, é a que eu mais gosto. Porque é a mais básica, a mais simples de fazer e a mais gostosa. E visualmente também ela fica mais bonita também, né? Fica bonita mesmo, eu acho ela bem bonita também. Aí, ó, passou aqui, tá vendo, ó? Eu acho que eu vou estar gostando de todas. Você vai provar tudo, acho justo. Ó, tá vendo, ó, passou aqui, já foi, já criou uma casquinha, uma película. A gente pode fazer, quanto tempo dura assim, Léo? Ah, abdura bastante, viu? Isso aqui dura tranquilo aí, uma semaninha mais ou menos, dura tranquilo. Porque chocolate também não estraga, né? Não tem nada pra estragar aqui. O que a gente ouviu aqui é verdade, depende da pessoa. Se a pessoa gosta muito de chocolate, não vai durar nem um dia. Exatamente. Você vai comer tudo. Em casa também ia durar bem rápido. Ia durar, ia durar, ia ser, durar bem rápido? Eu falei, é? É, mas a gente entendeu, né? Mais ou menos, entendeu? Então tá bom, ia durar nada. Ia durar o tempo necessário. Ia durar nada, exatamente isso. Ia durar nada. Tem uma de limãozinho aqui também. Vai comender que eu vou montando essa aqui pra você, ó. Eu também posso fazer a mesma coisa. Vou até fazer com a mão aqui mesmo, ó. Na sua casa, você vai fazer com a sua mão, ó. Posso até usar o chocolate meio amargo nessa também. Não tem problema, tá? Porque como vai cobrir, ó. Ó, tá vendo aqui? E essa aqui eu ponho no açúcar de confeiteiro, Abel, ó. Nossa, que delícia que tem essa aqui. E ela fica diferentinha, ó. Essa de chocolate com comprimenta, tá muito bom. Não é bom essa? Gostosa, né? Eu gosto, eu prefiro mais essa. E tá bem suave a pimenta, não tá? Muito suave. Ou tá forte? Ou forte não, né? Muito suave. Muito gostosa. Eu acho que a minha boca tá toda preta de chocolate. Ah, mas faz parte. É assim, né? Fala a verdade. Olha aí. Não é? É muito bom. É bom demais. É muito bom, gente. Porque é uma cremosidade. É de limão é boa também, não é? É de limão é boa. Nossa, é muito bom isso aqui. Hum, é bom. Nossa, é bom, mas é bom. Bom, mas é bom. Tem o azedinho do limão? Bom, mas é bom mesmo. Bom, mas é bom. Bom, mas é bom. Muito bom. Mas mais uma. Nossa. Vou falar pra você de rico. Não é? Sofisticado, né? Sofisticado. Bonito. Muito chique, fácil de fazer. Eu achei que não era tão fácil. Demais, né? Super fácil, né? Agora, muita gente... Hum. Muita gente recheia... Muita gente recheia o bombom com a trufa dentro. Uhum. Por isso que chamam de trufa, né? Mas a trufa mesmo correta é essa daí. É essa daí. É essa daí. Palmas para o chefe! Uhul! Tchau!